Está aqui. E agora isto está a gravar. Está a gravar, está. Diga-me adeus. Olha. Tchau, tchau. Até bom dia. Bom dia. Perdiu a gente ver aqui. Agora para lhe dizer tchau, tchau. Vou-te ensinar a fazer um arroz ao chinês. Um arroz ao chinês? Como é que é? É a brincadeira dela. É a brincadeira. E tu? Acho que também sabes fazer também. Tem de ser, tem de ser. Faz um esparguete e vem cá daqui. Então fazem assim. Põe em tacho ou pneu um pouco. Ou um pouco. Depois começa a ferver. Isto é brincadeira. O arroz para dentro. Sem lavar ou qualquer coisa. Vês com os arroz muito bem. Depois já está cozidinho. Faz assim. Abra o lume. Põe a janela. Abra a janela para dentro. Pega no tacho. Olha. Tchau, tchau. É chinês. Tchau, tchau. É chinês. Tchau, tchau. É chinês da chau, tchau. Sim, senhora. Sim, senhora. É um arroz sobre chinês. Ah, tá. Tchau, tchau. E não é uma coisa para se lembrarem. Exatamente. Assim é que é. A gente quando manda uma coisa. Olha, tchau, tchau. Ouve uma pessoa. Tchau, tchau. Ah, diga adeus para o computador. Olha, tchau, tchau. Ah, diga adeus ao computador. Sim, senhora. Sim, senhora. Olha, até qualquer dia. O que é que a gente está a dizer? Ai, ai. A gente não sabe. Ah, que legal.